Olá meninas, para quem ainda não me conhece, eu sou a Simone da Banca das Artesãs, hoje eu venho aqui trazer para vocês o passo a passo da nossa carteirinha número 3, aqui tem dois zíper na frente, para quem ainda não comprou a matriz, ela está sendo vendida no Facebook da Banca das Artesãs, quem tiver alguma dúvida no passo a passo dessa carteirinha, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrições o link das carteirinhas número 1 e da número 2, me acompanhe até o final do vídeo para saber a novidade dessa bolsinha aqui ó, que nós vamos estar doando a matriz para vocês fazerem no próximo vídeo, então agora vamos para o nosso passo a passo. O material de hoje é um tecido de forro de 16 por 13, tecido principal de 19 por 13, tecido principal na medida de 20 por 13 duas vezes e duas vezes no de forro, o feltro na medida de 20 por 28 duas vezes e duas vezes no TNT na mesma medida, dois zíper de 18 centímetros, precisar da fita crepe, tesoura, tesoura de arremate e para quem quiser fazer a alcinha, as medidas e como fazer está no vídeo 1 da carteirinha 1. Primeiramente nós vamos pegar o feltro, colocar no bastidor, fazer a marcação, colocar o tecido principal e um de forro de 20 por 13, fazer a costura e fazer o quilte, tirar e reservar. Vamos colocar os dois TNT, fazer a marcação da carteirinha e de quando colocar o zíper. Vamos pegar o nosso tecido de 13, de 19 por 13 e vamos cortar essa parte de cima aqui que fique com 4 centímetros. Ela estava aqui e nós vamos cortar aqui 4 centímetros. Cortando 4 centímetros, vamos fazer o seguinte, pegar essa partezinha, nós vamos dobrar aqui até o meio, vim cá, do outro lado a mesma coisa e mais uma vez no meio. Vamos pegar o nosso zíper e vamos envolver esse tecido na parte de cima do zíper. Pegar o zíper e envolver com o tecido a parte de cima. Envolvendo aqui, nós vamos colocar na nossa marcação do zíper aqui e vamos para a máquina passar a costura para segurar o zíper e esse tecido. Já fui, fiz lá, né? Costurei, fiz o quilte todinho. Já tirei também o excesso do TNT. Como eu falei no outro vídeo, meninas, deixar essa parte aqui a mais do tecido, só tirar o excesso mesmo do TNT e do feltro, tá? Para se caso locomover um pouquinho, você acaba que não perde o seu trabalho. Vamos pegar o feltro, colocar no bastidor e fazer o mesmo processo, tá? Vamos marcar, colocar o zíper, abrir a parte do zíper, vamos cortar aquele tecido de 20 por 13 com 2,5 em cima, fazer essa parte de cima, parte de baixo, costurar e quiltar. Agora, nós vamos para a montagem da carteirinha, tá? O que que nós vamos fazer? Pegar essa parte aqui, menor, que era do TNT, vamos encaixar ela aqui na costura com costura. E vamos lá na máquina pra passar uma costura aqui, olha, que vai segurar essa parte aqui de baixo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Olha aqui, ó, foi feito a costurinha que segurou essa parte de baixo. Depois disso aqui, vai ter um processo, pra quem não conseguiu segurar esta parte aqui, dessa costura aqui, vai ter uma outra costura de um ponto decorativo, pra que ela suba nessa parte aqui e segura essa parte pra quem não conseguiu fazer a costura no lugar certo. Às vezes não encaixou direito aqui a costura com costura, não pegou a costura aqui de cima, pega e passa essa costurinha decorativa aqui. Pra quem quiser passar também, pode passar a costura. E quem não quer passar, faz o processo de pular, como eu mostrei no vídeo da carteirinha número 1, tá? Que é como vocês vão fazer pra pular essa parte pra quem não quiser fazer. Agora nós vamos abrir o zíper, o zíper de cima. Abrir também o zíper embaixo. Pra quem for colocar a alcinha, colocar é agora a hora de colocar. Vem aqui no meio dos dois aqui, coloca a alcinha. Pra quem quiser, quem não quiser fazer o quilte, também quiser pular a parte do quilte, também pode pular. Mas o quilte é rápido, não é tão demorado não. E a peça fica muito mais bonita e vende mais. Eu vendo mais as quiltadas do que aqui no teu quilte. Quem quiser colocar a etiquetinha também, coloca agora. Vem aqui na costurinha. Pregou aqui. Pregou aqui. Vai pegar a primeira parte que nós fizemos, colocar frente com frente. Dá uma olhada de onde tá a costura, frente com frente. E vamos lá fechar nossa carteirinha. Já estamos com a peça pronta aqui, vou tirar do bastidor. Tá? Nossa carteirinha já está aqui pronta. Nós vamos pegar a tesoura, vamos tirar todo esse excesso que sobrou. Ela é um pouquinho grossa aqui, mas pega uma tesoura boa que vai rapidinho, tá? Quero mandar beijos pra Cláudia Ferreira, de Francisco Morato, aqui de São Paulo mesmo. Beijo, Cláudia. Quero mandar beijos também pra Thaís, a Thaís dos Bordados Mendonça, aqui de São Paulo. Quero mandar um beijo especial pra minha amiga de infância, Andréia Avelar, de Santo André. Andréia, não deu pra mim comer do seu estrogonofe, por causa das encomendas do dia dos professores. Mas da próxima vez que eu for pra ir, eu vou querer comer, tá? Não vai escapar não. Bom, aqui é um pouquinho duro por causa do zíper, tá? Mas vem cortando. A minha tesoura também já não está das melhores. Tá? Mas já cortamos. Esses excessos, essas sobras aqui de feltro, tá? Pra quem comprou a matriz das pokebolas, não joga fora não, ó. Dá pra fazer muita pokebola aqui e vender muita pokebola. Vem aqui, nós, quem puder, passa um zigue-zague aqui pra fazer um arremate mais bonitinho. Vamos abrir um pouquinho mais esse zíper aqui pra poder desvirar mais fácil. E vamos pegar e vamos puxar aqui pra desvirar. Esse aqui cabe esse maior celular, tá? Até um Samsung, aquele 7, esse que saiu novo aí, ele cabe aqui dentro, viu? Então, pra quem for vender, quem quiser comprar a matriz, tá? Ela cabe, esse maior celular que já tem aí pra vender. Tá? Vou vir com uma tesoura aqui, que eu acho que é mais fácil. Que ela é uma carteirinha grande. Aqui. Não deixe de entrar no Facebook da Banca das Artesãs e ver as novidades, tá? Tem promoção lá de matriz de Natal. Quem quiser aproveitar também agora, pra já ir adiantando as encomendas de Natal. Vem aqui, vocês arrumam direitinho o cantinho, tá? Eu ainda vou passar um zigue-zague depois. Pra não ficar esses fiozinhos aqui, ó. E fecha aqui, fecha aqui. Quem quiser, colocou a alcinha, vem com a alcinha. E coloca a alcinha aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem gostou, deixa um like. Compartilhe nossos vídeos. Pra quem ainda não é inscrita, se inscreva no canal. Olha aqui as nossas três carteirinhas que nós fizemos. Pra quem já comprou as matrizes e vai fazer as carteirinhas, nós da Banca das Artesãs desejamos ótimas vendas. Muito sucesso. E pra quem ainda não comprou, vai lá, compra, faça. Porque você vai ter carteirinhas diferentes pra oferecer pra suas clientes. E com certeza vai aumentar as suas vendas. Agora eu vou apresentar pra vocês o nosso mimo que vamos fazer no próximo vídeo. É essa carteirinha aqui, pitititica, que é um amorzinho. É um mimo mesmo, tá? A gente abre aqui, ó. Tem um botãozinho. Vamos abrir aqui, tá? Olha ela aqui dentro. Ela é bem pequenininha, mas é um charme de carteirinha. Aí ontem eu mostrei pro meu marido. Um beijo, amor, te amo. Ele falou assim, ai, olha, é interessante essa sua carteirinha nova, né? Eu falei assim, sabe pra que que é bom? Pra colocar absorvente interno. Aí dá pra, cabe certinho aqui os absorvente interno e aqueles absorvente diário. Eu adorei a ideia, né? Porque já pensou a gente carregar o nosso absorvente interno nesse charme aqui de bolsinha. Então, meninas, nós da Banca das Artesãs vamos estar doando essa matriz. Já quero mandar um beijo pra minha amiga Vanessa Pereira. Foi ela que me mandou a matriz. Nós refizemos ela, tá? Então, nós vamos estar doando pra vocês. No próximo vídeo vai estar, a doação vai estar feita lá no Facebook da Banca das Artesãs. Pra vocês estarem fazendo, pra poder estar ganhando um dinheirinho extra também. Tá bom, meninas? Eu adoro os vídeos que eu faço pra vocês. Espero que vocês estejam gostando muito. Não esquece de deixar o like pra nós, tá bom? Pra mim saber se vocês estão gostando mesmo dos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!